E olha só, a segunda é dia de estreia no Globoplay. Você vai poder conferir o primeiro episódio de Para Sempre Paquitas, série documental sobre as inesquecíveis assistentes de palco da Xuxa. E aí, pra te deixar com um gostinho do que vem por aí, o repórter Ivo Madolio esteve nos bastidores das gravações e vai mostrar tudo pra gente. Vamos ver. O sentimento que vem quando você entra nesse documentário aqui e vê elas encaminhadas, né? Cada uma teve um futuro diferente com a sua vida, exatamente. A princípio, antes de fazer o documentário, que o documentário delas, deixando claro pra todo mundo, ia sair antes do meu. Só que daí foi segurar o documentário pra primeiro colocar o meu, pra depois sair das paquetas. São histórias individuais e uma grande história num coletivo que passa por várias gerações que viveram fases, épocas diferentes também. Quando eu comecei a gravar, tem coisas que a gente colocou no doc que eu achei que eu não fosse ter coragem de colocar e de abordar. Então, o documentário da Xuxa foi muito importante, né? Pra gente, pra gente ver que a gente podia sim colocar as coisas que a gente não gostava, que a gente tinha traumas. Mas mais do que um documentário, a nossa vida é a gente que conta. As cenas que eu vi hoje, eu não conhecia e fiquei muito emocionada. É um misto de sentimentos, assim, passa um filme na cabeça de tudo que eu vivi, né? Lá atrás. Gente, é tão gratificante saber que a nossa história é tão viva, sabe? Assim, as pessoas se interessam ainda, né? Assim, mas é muito bom, muito bom a gente reviver e relembrar histórias bacanas. A única coisa que eu queria realmente é ter essa certeza que elas estão felizes, sabe? As irmãzinhas que cresceram ali comigo, elas sabem a importância do que elas foram, do que elas são e do que elas serão ainda.